A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou um projeto piloto no Brasil para a implementação de uma bula digital em certos medicamentos. Em alguns medicamentos específicos, essa bula virá em formato de QR Code para que a leitura seja ainda mais rápida. O projeto terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2026. As informações coletadas e monitoradas durante o período, segundo a Anvisa, devem servir como subsídio para a futura regulamentação definitiva da bula digital. Além de direcionar o usuário para a bula digital do medicamento, o QR Code disponibilizado nas embalagens dos medicamentos também vai permitir o acesso a informações adicionais, como vídeos e outras instruções que ajudem no uso adequado do remédio. Nesse primeiro momento, a bula digital será permitida para os seguintes tipos de medicamento. Embalagens de amostra grátis de medicamentos que só podem ser feitas por profissional da saúde ao paciente durante uma consulta com a devida prescrição de uso e orientações pertinentes a cada tratamento. Medicamentos com destinação a estabelecimentos de saúde, exceto farmácias e drogarias, de vendas permitidas em hospitais, clínicas, ambulatórios e serviços de atenção domiciliar. Por exemplo, foram selecionadas por serem utilizados sob supervisão de profissionais da saúde medicamentos isentos de prescrição, comercializados em embalagens múltiplas. São produtos de baixo risco e que atualmente a legislação já permite que sejam disponibilizados nas gôndolas das farmácias em embalagens primárias, sem o acompanhamento de bulas. E caso o consumidor queira, ele pode solicitar a bula física no estabelecimento.